Termina-me que me abresente, meu nome é Vítor Paulo Dúmulo, e logo todos se ajoelharão perante mim. Eu sempre entrei exércitos e conquistei nações inteiras. Eu já derrotei super-humanos, semi-deuses e até os próprios deuses. Eu tenho um incitivo do trono da Lativeia, em breve se tornará o governador de todo o mundo. Eu não tenho nada, eu sou invencível, eu sou vestido.